No vídeo de hoje eu vou ensinar um método incrível pra conseguir diamantes no Minecraft 1.18 Vamos combinar aqui com essa nova atualização que agora tem mais de 64 camadas negativas pra cheia de diamante E tá bem mais lento pra quebrar as pedras que tem no Minecraft A gente precisa de um método bom e eficiente pra cheia de diamantes Eu já mostrei a melhor camada pra minerar e hoje eu vou mostrar mais uma técnica incrível Que na minha opinião eu acho que é até melhor Então ó, assiste o vídeo até o final pra você entender tudo e saber o melhor esqueminha pra fazer isso Se inscreve no canal e deixa o gostei Vale lembrar que chegar a 900 mil inscritos ainda esse mês Eu vou pintar meu cabelo pela primeira vez, amiga, e vocês que vão escolher a cor, fechou? Então, bora lá E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito da hora que é o Project Z Pra você que não tá ligado, a gente tem um grupo no Project Z com 9 mil pessoas Tem quase 10 mil pessoas que assistem o canal Que tão lá no nosso grupo todo dia conversando sobre o canal, Minecraft, a irmandade e tudo mais que tá acontecendo, mano É muito da hora, sério, eu direto fico lá vendo meme Tem meme de top, de irmandade, de drip, tem meme de tudo Mas agora vamos explicar melhor isso aqui, porque tem pessoa que não tá inteira, né? Pra você que não conhece, o Project Z é um aplicativo muito legal No qual tem chats, tem grupos e muito mais pra você poder fazer amigos Pra você poder conversar, jogar e tudo mais que você quiser É muito bom mesmo Por sinal, eu tenho um grupo chamado LGJ Então quando você entrar no aplicativo, você vai tá na parte inicial Onde tem todas as coisas pra você fuçar e se divertir Mas você vai ali embaixo na lupa e você vai escrever LGJ Vai ser eu com o meu bigodão, tá bom? É um grupo que tem um montão de pessoas e você vai sair com o seu na hora Entra nele, que é muito bom e lá a gente pode conversar bastante Aliás, é muito importante que quando você criar a sua conta no Project Z, que você vai baixar pelo link aqui na descrição Você use o código LAJ, que esse é o jeito que você vai apoiar eu Vai me ajudar de uma forma que você não tem noção Aliás, o Project Z lançou uma coisa muito da hora que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Ó, eu tô aqui no meu grupo, o grupo LGJ E eu vou criar um novo chat, o chat da Irmandade No qual você pode entrar à vontade, tá bom? Nele, eu vou usar a nova função, que é a sala de cinema Com a sala de cinema, eu literalmente posso vir nela, criar a sala de cinema e selecionar um vídeo No caso, eu vou selecionar um vídeo meu de Irmandade Porque é um vídeo muito da hora que eu gostei muito Ele se faz pouco tempo, por sinal, passa lá a ver E pronto, selecionei o vídeo, salvei E basicamente, como vocês estão vendo aqui Sim, é o que você está vendo Tem um vídeo na tela e um chat de bate-papo No qual todo mundo que tá no grupo LGJ, na sala de Irmandade Pode assistir o vídeo ao mesmo tempo enquanto conversa Mano, imagina que da hora Eu faço uma trollagem com alguém da Irmandade E vocês estão lá no grupo assistindo todo mundo junto e comentando Cara, isso é muito da hora Então entra no meu grupo aí, vai na sala de cinema Assiste os vídeos de Irmandade Que eu vou, eu, eu vou entrar aí no grupo Vou entrar na sala e vou assistir junto com vocês, fechou? Então, ó, Project Z, link na descrição Usa o código LAJ, por favor E bora curtir esse bagulho que é muito bom, mano E bom, gente, eu tava pensando aqui, mano E eu quero muito pegar diamante Porque é o seguinte Pra quem não tá ligado Eu tenho um cofre Nesse cofre Eu tenho apenas o meu primeiro diamante do Minecraft E eu quero colocar mais coisas nele Eu quero incrementar meu cofre Quem sabe colocar esses diamantes aqui Enfim, eu acho que a primeira parte do nosso trabalho de hoje É eu ir na minha farm de XP Por causa que eu queria muito minerar Com uma pequena tabletok suave Quando eu achasse os diamantes Por causa que eu queria, tipo, depois fazer uma torre e quebrar Sabe, eu acho que é bem da hora Ó, mano, eu vim pegar XP aqui na farm Mas alguém pegou de novo Mano, vocês querem que eu faça o vídeo De eu pegando 500 de XP em um clique, mano? Se vocês quiserem que eu faça o vídeo Eu, eu, nossa, mano Se vocês quiserem Comenta aí, mano Eu vou dar um upgrade tão colossal nessa farm, mano Que vai ficar quebrada, mano Vai, vai ultrapassar os limites do Mine Enfim, por agora Como eu não tenho como fazer isso Vamos usar a farm de XP do Apul Spawner Que é uma farm bem simplesinha, mas é boa Por falar nisso Se você não tá entendendo Por que a casa do Apul tá assim Passa no último vídeo do canal Enfim, bota farmar XP aqui Que não é, que não é ganhar mais A parte boa é que pra farmar XP é bem facinho, ó A gente só vem aqui, olha Aperta a câmera Anda até aqui, ó Fica paradinho Esperando os mobs aparecerem E aí, fica clicando Prontinho Farmei XP Ah, tão bom tá com XP Agora vamos atrás De fazer uma picaretinha de diamante Porque eu quero muito mais de toque suave E eu acho Que uma picaretinha de diamante Vai agregar pra caramba Na vida do Mano Lajota Então aqui, ó Picareta de diamante Agora eu pego o lápis lazuli Se eu tivesse mais Esse é bom, né Eu tenho mais? Cara, eu não tenho mais lápis lazuli Não, tá de boa Eu acho que isso aqui vai dar Se não, eu pego com algum dos meninos Na real, o Apul minerou Esse buracão aqui, ó E ele falou que podia pegar o que quisesse Então, deixa eu ver se ele tem E daí eu pego pra usar E se sobrar alguma coisa Eu deixo lá na farm de XP Já que lá é dele mesmo Prontinho, peguei Agora a gente só tem que ir até a farm de XP Então, vamos lá, vai Tá, estamos aqui agora Vamos, por favor Toque suave Eficiência 4 Fortuna De novo, de novo Eficiência 4 Durabilidade 3 Puts, pior que essa aqui é boa Mas não o suficiente Vamos lá, de novo Para de mim, fortuna Eu não quero fortuna Não, mas eu também não quero ser encantamento Não quero toque suave Vamos lá, encantamentos Gente, não veio um encantamento bom Ó, galera Você que tiver uma farm de XP E que dropa item de mob Pega todos os itens encantados que dropar E você vai tacar no rebolo Ó, senhora Aí, ó Consegui chegar até o nível 30 Quase 31 Sem ter que farmar Nem um pouquinho de mob Vocês viram como é bom? Agora vem Agora vem Boom Droga É, mas agora eu vou ter que farmar XP mesmo Agora não vai ter escapatória, não Mano, gente Farmei Tô até batendo com a mão Com o machado Com a picareta Com os bagulho Pra não quebrar Porque eu quero reparar essa espada Mano, se não vier nada Agora eu jogo essa espada fora E eu Veio Finalmente Eficina 4 Durabilidade 3 E toque Suave Finalmente Vai embora a espada Vai embora Pra comemorar Nossa, que alegria Finalmente, mano Meu Deus Ah, tô feliz Mas agora, peraí Que eu tenho que fazer uma espada nova, né? Vou fazer assim Encantamento mesmo Detra o encanto Acho que eu não vejo motivo Pra encantar uma espada agora Enfim Temos toque suave Temos a picareta Agora eu só preciso De um ferro Duas madeira bruta E um escudo novo Boa E bloco Seria bom, né? Vou pegar o pack desse aqui Tá O que a gente vai fazer agora É ir pro nether Que a gente precisa de um item Que tem lá no nether Pra poder fazer o nosso método do diamante Vocês vão entender melhor Tá bom Estamos aqui no nether Agora eu só tenho que vir pra cá Na real Eu acho que eu vou por aqui mesmo O que eu preciso É ir naquela fortaleza ali Então Vamos fazer uma ponte pra cá Ó, 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 ó E, ó Ué, foi no esqueleto? Tadinho Tá, agora a gente desce aqui rapidão E vamos entrar naquela fortaleza O que a gente precisa É, literalmente Barra de Blaze Porque eu preciso fazer uma poção E com essa poção A gente vai conseguir achar diamante mais fácil Vocês vão entender Vocês vão entender Eu acho que duas ou três varas de Blaze Já dá conta Mas eu vou tentar pegar mais Se tiver fácil Ó, aqui tem um spawner, acho Se ninguém quebrou Aqui tem um spawner Caraca, os caras fizeram uma trap louca aqui, né? Vamos ver no que dá, vai Tá, essa trap aqui Que alguém fez Não funciona tão bem, não Os Blaze não estão vindo pra cá Então eu vou ir pra cima Um, dois, três Um, dois, três E, ó Pra quem não tá ligado O Blaze tem uma mecânica especial Ele tira três bolas de fogo Depois ele para Então pra você que passa perto Ou dificuldade Ou qualquer coisa assim Ou tem medo de matar o Blaze É fácil assim Ó, vou mostrar mais uma vez Só pra vocês verem aqui, ó Ó, Blazes Um, dois, três E agora eu vou pra cima à vontade Fácil Bom, eu acho que quatro varas de Blaze Já vai dar Vamos pra casa Ah, se bem que tem mais um aqui Vou pegar Vou matar então Mano, eu vou matar aquele esqueleto Wither Se dropar a cabeça Em uma só, mano Mano, se dropar a cabeça De primeira, mano Eu jogo trinta diamante fora Ainda bem que não dropou, né Nossa, fiquei mó enxodo Ficou medo de dropar Enfim, vamos pra casa Que já tá bom aqui Aí, bora pra casa Bom, e agora que a gente tá Bão da vida Porque eu tô com furio no inventário Não tinha até agora furioso Que eu tava usando no outro vídeo Bom, e agora que a gente tá Bala aqui no bagulho, gente Vamos pegar umas pedra Vamos fazer aqui, ó Um altar de encantamentos Vamos fazer aqui, ó Pod Blaze E o que a gente precisa fazer Pra nossa mineração ficar aturada É... Caras, eu quero reformar Minha casa em breve Eu quero fazer uma casa maior O que você acha? Gente Senhores amigos Senhoras amigas Por favor, comentem Vocês querem que eu faça uma casa nova? Eu não sei Uma casa bem fofa Por sinal, eu quero fazer Enfim, vamos começar aqui, ó A gente vai precisar de três vidros Pra fazer a poção também, né E galera Vocês vão ficar loucos Com esse método de mineração Que eu tô usando aqui, ó Que eu vou usar, né No caso Ih, vai faltar vidro Vai Pera, tem areia aqui? Tenho, boa Esquenta aqui Faltou pegar fogo do Nether Faltou pegar fogo do Nether Calma aí, gente Vamos pro Nether Mano, faltou pegar fogo do Nether Eu simplesmente esqueci Lajota poções Ó, gente Peraí Deixa eu só matar esses blazes aqui Gente, é o seguinte Tô aqui na Fortaleza de novo Editor Eu vou jogar rushando Eu vou correndo Coloca o cronômetro De quanto tempo eu demoro Pra achar fogo do Nether Então O timer vai começar em Três Dois Um E Valendo Deu tudo errado No nosso speedrun, gente Alguém pegou todos os fungos do Nether Eu vou ter que descobrir O que foi pegar um deles Pra replantar Ah, vai embora daqui Esse local Deve Mano, esse Nether Tipo, eu não morri mais Mesmo assim, mano Esse Nether tá mó Perigoso, né Bom, pegamos os fungos do Nether E o Apu Entrou no servidor Ele vai subir lá pela primeira vez Infelizmente Ele tá mutado no Discord Eu não vou poder pegar a reação dele Mas Eu sei que o Delete Já reagiu no dele Tá subindo Quem não sabe No último vídeo Eu botei tudo isso de galinha Na casa do Apu Ele deve estar Falando alguma coisa Ele quebrou a janela O que ele tá fazendo Ele tá tentando atrair as galinhas pra fora Ele tá tentando atrair as galinhas pra fora Mano, ele tá tirando todas as galinhas da casa dele Ele tá tentando atrair as galinhas do cacto Mano, eu acho que você perdeu alguma coisa na minha casa aqui, LG Não, pô, é que aquele dia você me deu uns bifinhos lá Eu queria agradecer Você me deu uns bifinhos pra comer pra levar uns franguinhos pra ele Mano, olha o tanto de galinha que você botou na minha casa, LG Você não gostou? Pô, adorei, hein? Queria dizer nada não Mas eu gostei muito Eu tô trazendo elas pra conhecer a tua casa também, tá? Coloca elas aqui, ó, no jardinzinho Ó, mostra as aqui no jardinzinho Pega aí, galera Vamos conhecer a casa da LG agora, hein? Ah, foi no jardinzinho aqui Vai, foi no jardinzinho aí Vai Mano, o pior é que eu tava reclamando ontem mesmo O que que tá soltando tanta galinha no servidor? Aí eu chego hoje e minha casa tá como, LG? Mano, ó, ó, ó Era o Pedro Só que eu falei, mano Se é pra fazer, eu não vou fazer direito Sabe que isso não vai ficar assim não, né, mano? Você sabe que isso não vai se passar assim não, cara Cara, tu não tem noção o quão animado eu tô pra ver O que todo mundo Mas pode se vingar Tem pouco sentimento Eu coloquei um pouquinho, mas eu alostrei Vai lá no buraco, pô Vai lá no buraco Não Você colocou o que tinha até no buraco, ele Tinha que tacar o seu mesmo lugar Não é possível, mano Não tava brincando comigo, cara Galera, você tem que pular lá, né? Vai na parte que tem água pra tu pular em segurança Não, 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 não Ó, pô, tu sabe a regra, mano É pra fazer, faz direito, não é? Cara, olha o servidor Pula 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 lá embaixo, pô Pula lá embaixo E aí? Que tachoa Eu tenho que dizer que você foi no mínimo criativo, velho Porque não morra Tô de galinha, cara Ó, mano, o melhor de tudo que a batalagem É inutilizável Ó, as ovinhas aqui nascendo pra nascer mais aqui, ó Eu tava pensando nisso, velho Tô cheio de ovo pra devolver na sua casa aqui Já volto Bota cá, bota cá Vamos lá, LG Vou devolver essas galinhas, hein? É, vou pegar mais ovo pra jogar na Sandy, não LG, você quer começar uma guerra? É isso? Eu tô sentindo que você tá me ameaçando Exatamente o que eu quero, amor Quero, eu quero ver as causas Você tá querendo comprar a guerra com quem você não tanca, filho Eu vou falar... Mano Eu quero causa, amor LG Oi? Eu só não vou devolver agora Porque eu tenho outros planos Eu preciso devolver em outra pessoa Que fez um puxadinho na minha casa Ah, não Não se preocupa Não se preocupa Você não é minha única vítima, não Eu vou espalhar o caos aqui Vou arrumar briga com todo mundo Eu vou botar minha trupe de lobo aqui Pra matar essas galinhas Não, não, não Deixa elas vivas Tá maluco Olha a minha casa, LG Pensa nas criancinhas, pô Pensa nas criancinhas Tão toda adulta Tão toda... Mano, meu Deus, velho Meu Deus É muita galinha pelo mapa inteiro, cara Você tá doido É bom, pô É pra dar sorte Esse galinha em cima do meu roupeiro aqui Do meus itens, cara Meu Deus Cara, tem no seu teto E eu nem sei como Mano Dora demais, mano Eu tenho que... Ou, passa lá no vídeo do Apu Pra vocês verem melhor a reação dele Que eu tenho certeza que ele deve ter planejado a vingança dele Eu, a Jota, não vou ver Porque eu quero ver o que vai acontecer Eu quero deixar acontecer Eu tô... Eu tô intrigado Eu fiz isso com os meninos Porque eu quero que eles façam alguma coisa pra ver o que dá Eu tô curioso Vale lembrar que todo mundo aqui é muito amigo Então eu parei de ficar tranquilo, tá? Enfim, vamos fazer aqui a nossa poçãozinha Esquentei aqui o outro vídeo que faltava Agora a gente vem aqui, ó E agora a gente coloca água aqui e aqui Joga um funguinho do Nether Depois a gente joga, ó Uma cenoura dourada E aqui temos uma poção de visão noturna Taca a Redstone pra aumentar o tempo dela E, mano, vocês não têm noção Do quão roubado vai ser esse método pra minerar Nossa, vocês não têm ideia mínima disso Prontinho Três poções de visão noturna de oito minutos Agora Nós pegamos o nosso cavalo Dorme E vamos andar pra lá Aí você me pergunta Lajota Por que tu fez a poção de visão noturna E por que o cavalo? Bom O cavalo, no caso aqui Pra vocês que forem fazer esse método Não vai adiantar muito Por causa que, no meu caso O cavalo é simplesmente Pra eu ir pra longe daqui Já que eu jogo com os meus amigos, né? Cara Pedrux Eu acho que Pedrux explica tudo E como eu quero fazer uma mineração bem extensiva Eu preciso de cavernas Que ninguém foi ainda Uou, ali parece uma área boa Na real, ó Da hora, né? E a poção de visão noturna É que vocês vão entender Normalmente o Minecraft Tá bem claro aqui nos vídeos Por causa que a gente Usa uma coisinha Pra clarear o Minecraft Pra vocês não ter que ver Um vídeo escuro Chato e feio Mas normalmente Quando você for jogar o Minecraft É um bagulho super dificultoso De se ver, tá ligado? No Minecraft 1.18 Então A gente vai fazer aqui, ó Cavalo Vem pra cá Print das coordenadas Pra não esquecer E ó Olha essa caverna Como que ela é normalmente Como eu uso o Optifine Quando eu coloco algum item Que gera luz na minha mão Ele até que dá uma iluminadinha Como vocês estão vendo Mas ainda não é grande coisa Comparada a imensa escuridão Do Minecraft 1.18 Tipo, às vezes tem uma luzinha Aqui do Glow Leaking Mas é quase nunca E tipo, nem é o suficiente Pra a gente conseguir enxergar De boas Ó, um carrinho de abandonado Ah, tem umas tochas A tocha é boa É melhor que um bagulho de Blaze Enfim, estamos na altura 15 Vamos descer mais Boa Chegamos aqui nas cavernas Das camadas negativas do Mine Bom Tem duas formas de minerar Uma que é você simplesmente Dar com a tocha na mão Caso você use o mod pra minerar Ou outra Caso você não tenha o mod Você vai ter que colocar a tocha no chão Porque Olha a escuridão que é aqui Só que O rolê daqui Não tá nessa simples escuridão O primeiro daqui É a forma de pegar diamantes Que é mais ou menos assim, olha Você toma uma poção de visão noturna Você vai literalmente enxergar tudo E agora que você tá enxergando tudo Você vai poder achar Os tão bons e bem falados Diamantes postos Das cavernas da Minecraft 1.18 Porque pra quem não tá ligado Nessas camadas negativas Tem muito diamante exposto Bem ali embaixo mesmo Vamos lá Bom, atualmente a gente tá no menos 40 Então nessas cavernas aqui Já é pra ter alguns diamantes postos Ó, ali O primeiro ali, ó E bom Se eu não tivesse com visão noturna Vocês não tem noção O como eu nunca ia enxergar esse diamante Então acaba que Dessa forma Pode chegar a valer bem mais a pena Você simplesmente minerar Andando Sem minerar mesmo Só andar e pegar os minérios Ó, diamante ali, ó No teto Que a gente também não ia ver nunca Vocês conseguem entender A trabalheira que a gente tá poupando Fazendo isso? Bom, deixa eu só pegar uns blocos Pra poder ir ali Diamante Boa A nossa poção dura 8 minutos A gente tava se localizando Então não vou contar muito Mas mais ou menos Em 2 minutos Mais ou menos A gente deixou 2 diamantes Então tipo Já tá 1 diamante por minuto Entendeu? E sem falar que Eu tô quebrando com toque suave Com fortuna Que pode triplicar o diamante Quase triplicar, tá ligado? Enfim, vamos pra outro lado da caverna Porque aqui Local pra ter diamante não falta, né? Eu ouvi falar por aí Que normalmente Tem mais diamante Tem mais diamante nesses pilares Aqui, tá ligado? Agora se é verdade Eu não vou saber dizer não Ó, diamante ali Bora pegar Ali e ali, ó Boa Mais um diamante E mais um aqui Boa Ó, mais um ali Isso que eu já posso ter passado Despercebido por algum Com certeza eu passei Despercebido por algum E ó Nossa poção acabou Só por meios instrutivos Eu vou botar um diamante aqui, olha Sem a tocha na mão Com a tocha na mão E com a visão noturna Olha a diferença que faz Manos Eu vou testar um pouco mais Desse método Vou aproveitar essas duas poções Que eu tenho aqui E nós vai brincar um pouquinho mais Calma aí Só achei outra caverninha Que isso aqui já foi Beleza, gente Achei um caminho aqui Que parece promissor Tem luz, então tem caverna Vamos tomar a poção Tirar a tocha da mão E vamos começar a minerar Mais uma vez Não tem nada Ó, são oito minutos de poção Eu tinha cinco diamantes Vamos ver até o final Tá, diamante Eu vi que tinha diamante ali, ó Ali, ó Diamante ali, ó Ó, tem uma bruxa ali Tem que tomar cuidado Vem então Vem então Tem nada aqui não? Pô, não vai ter uma pedrinha aqui Um diamantinho Não tem diamantinho Nossa, pobreza aqui, gente Ah, aqui tem Boa A parte boa Que a gente mal começou A gente já achou três Ó, passou dois minutos da poção Nem isso ainda Mesmo assim Tipo, por eu Opa Ah, oi, diamante Caraca, caí num buraco Cheio de diamante Isso aí, é bom Quando a gente triplicar esse minério Vai ser bem melhor, tá ligado? Ó, tem bastante diamante ali Mas eu vi um aqui embaixo também, ó Pra cá vai ter, será? Eu já vou ali pegar aqueles lá que eu vi Tá, aqui nada Vamos ver, voltando aqui Tá, nesse cavernei que tem nada Então, mano, mas tipo assim Eu acho que se eu pegar Vinte diamantes dessa forma bruta Na hora de triplicar Já vai passar de um pack suave, tá ligado? Então, tipo, já vai ter valido muito a pena Minera desse jeito Ô, diamante Tá, vou pra lá Que eu tinha visto o diamante pra lá Calma aí Tá, diamante aqui Diamante aqui Tinha um ali na frente, né? Tem Nossa, tem muito aqui Tem no teto também? Tá, aqui tem outro Aqui, né? Tá Ali, tá Mano, agora sim Tá valendo a pena esse bagulho Ó, ali mais dois Aquela caverna que era ruim, mano Ó, outro aqui Mano, outra vez nós pegou pouco Porque nós estávamos numa caverna ruim, mano Agora aqui outros 500 Outra ali Dois? Um louco Mano, eu acho que agora Nesse exato momento, mano Não tem como criticar minha técnica Meu Deus do céu Isso aqui já tem três minutos de poção Outra aqui Vamos subir ali pra ver, vai Putz, isso aqui é um riozão de lava, né? Aqui eu não sei se vai ter coisa boa, não Dá só uma zoiadinha Pra não perder muito tempo, não É, vou passar daqui Tá, vamos pra lá Que pra lá tinha uma outra caverna Que eu lembro Mano, já estamos com 26 Minério Bruto, mano Se eu der sorte Só de duplicar, mano Já vai dar 50 Se eu der sorte de triplicar Vai passar em um pack já, mano E teoricamente, mano Eu vou ter minerado 16 minutos Já que eu tenho Usei duas poções só Uh, mais uma cavernona aberta Boa Ah, mas aqui não está tendo não Será que é coisa de bioma? Ali, dois Boa, achei Deixa eu botar uma tochinha na mão Mano, olha a diferença que fica, mano Nunca que eu ia achar diamante Igual eu estou achando agora Que não fosse a poção, mano Que bagulho louco Ó, eu vou dar um pouco aqui Sem usar a poção E sem deixar a tocha na mão Vamos ver quanto tempo demora Pra achar um diamante Vai Ah, achei, nossa Caraca, mas eu fui visão biônica também, né Cara, eu estou sentindo Que eu deixei passar diamante Mas, enfim Nossa, a mineração foi um sucesso Vamos pra casa E pronto Usamos duas poções Sobrou uma Então, 8 mais 8 É 16 16 minutos A gente conseguiu Meio pack de diamante bruto Fala se não é da hora Fala se esse método Não vale a pena, mano É um método bom Que, pra ser sincero Me surpreendeu Eu achei que ia dar menos Deu mais do que eu imaginava Porém Só pro desencargo de consciência Calma aí Vim num mapa criativo Uma cópia Não, uma cópia não, né Só um mapa criativo super plano mesmo Botei fortuna 3 Eficiência 5 E tenho 32 minérios Vamos ver quanto que dá Só pro desencargo de consciência Porque aqueles que eu tenho Eu não vou quebrar Porque eu vou usar eles Pra um projeto Que vocês vão adorar, eu acho Eu espero que gostem, né É um projeto bem legal Pro próximo vídeo Pronto 32 aqui Vamos quebrar Mano Na média Com 32 Pelo menos Dropou 2 de cada um E mais 8 Fortuna 3 Pode dropar até 3 Então, no mínimo Eu peguei um pack de diamante E no vídeo Que eu minerei A linha reta na camada Não deu tanto assim não Eu minerei bem mais tempo Então, cara Interessante Eu aprovo esse método Enfim No próximo episódio A gente vai fazer um teste De ganância com nossos amigos E vocês vão achar muito da hora Mas Isso vai ficar pro próximo episódio Pessoas Se vocês querem ver o quanto antes Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o gostei E eu vejo vocês no próximo vídeo É isso É nóis Falou E Se inscreve no canal